Olha como a flor se acende Quando o dia amanhece Minha mágoa se esconde A esperança parece O que me restou da noite O cansaço, a incerteza Lá se vão na beleza Desse lindo alvorecer Lá se vão na beleza Desse lindo alvorecer E esse mar em revolta Que canta na areia Qual a tristeza que trago Em minha alma campeia Quero solução sim Pois quero cantar Desfrutar dessa alegria Que só me faz despertar Do meu penar E esse canto bonito Que vem da alvorada Não é meu grito Aflito pela madrugada Tudo tão suave Liberdade em cor O refúgio da alma vencida Pelo desamor 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 Refúgio da alma vencida pelo desamor